oi minha gente hoje eu vim cá fazer mais um vídeo pra vocês de mostrar três jeitos de fazer rosas de pasta tem um molde silicone esse que eu comprei na loja santo antonio eu vou deixar o like do site em baixo para vocês verem o formato dela fica muito linda florzinha e tem com esses cortadores também esses aqui ó esses quatro aí faz a grande a média pequenininha também é muito prático também fazer e tem a simples que a gente corta as bolinhas com esse cortador então eu vou mostrar os três jeitos passo a passo para vocês vamos lá primeiro nós vamos fazer com um molde tá pra vocês verem como que é que tá a pasta aí você pega um pedaço vamos colocar aqui dentro aí você vai colocando e o excesso você vai tirando por cima ó e aí nós vamos tirar tirar essas pegas daqui ó olha gente que gracinha a florzinha ficou muito perfeito gente muito mesmo muito fácil de fazer tô usando muito ela e aí e aí eu vou fazer mais uma a gente que é fácil pra vocês verem o que é fácil um tanto de pasta né eu não coloquei nada aqui dentro gente ó não tem com nada Ó, deixa eu pegar aqui, ó É muito fácil Olha que lindeza Vai perfeitinho Eu vou deixar um like aí embaixo, tá? Da loja Quem quiser comprar, tá? Agora eu vou usar esse daqui, o cortador Aqui tá a pasta Vamos abrir Ó, deixa eu pegar aqui Vou abrir aqui a pasta Aqui tá o cortador Aí eu vou colocar nele E vou apertar Ó, deixa eu dar uma ajeitadinha Que fica uns pedacinhos de pasta Aí vamos apertar Com os dedos Não tenho boleado ainda, mas já vou providenciar um Aqui você passa a cola aqui no meio E dobra no meio Ó, dobrou no meio Vai Girar aqui sim, ó Pra dar o formato da florzinha E aqui no finalzinho E aqui no finalzinho Coloca a cola E fecha Ó Agora é só ajeitar A florzinha É muito prático também Olha Muito prático também, gente Vou fazer uma menorzinha A menorzinha A gente tá uma barulheira aqui, gente Então, ó Uma coisa de construção aqui De laje Do meu lado Aqui tá um barulho Essa cola E obra no meio Vamos girar Ó Ó Olha, gente. E agora a gente vai usar com esse cortador. Vou abrir a pasta. E agora a gente vai usar o cortador. Abrir a pasta é melhor, gente. As flores ficam mais bonitas. Abrir a pasta. Vou cortar minhas bolinhas. E agora a gente vai usar o cortador. Fiz as minhas bolinhas, gente. E aqui, o que a gente vai fazer? Para começar, a gente vai fazer o miolinho também. Fiz o miolinho da minha flor. Aí nós vai pegando. Aquela amassadinha na pétala. Aí nós vai pegando e colocando essas pétalas ao redor desse miolo. Sempre dá uma amassadinha para ficar mais bonitinha as florzinhas. Tá tipo uma ziondinha. Ó. Vai colocando em volta. Formando uma flor. Então, amassadinha nela. Aí vocês podem fazer ela do tamanho que vocês quiserem. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aqui, ó, vocês cortem com a tesoura, com a esteta ou com a faca, tá? E aqui, ó, eu vou mostrar outro jeito pra vocês também, que fica muito bonito também. Vocês vão fazer do mesmo jeito com esse, só vai me dar uma coisa, tá? Você faz o miolo. Fez o miolo, né? Aí, nas pétalas, gente, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão dar uma amassadinha aqui na pétala, ó. Tá vendo, ó? Amassadinha aqui em cima. Todas elas. Ó. Ó. Tchau. Tchau. Agora, vamos colar, tá? As pétalas ao redor, como as duas aulas. Tchau. 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 Muito bonitinha também, gente, então... Vamos cortar aqui, ó. Uma vez e na outra. Deixa eu dar ajeitadinha Olha Muito bonitinha, né? Aí, gente Três modelinhos de rosas Pra vocês fazerem Olha É esse meu vídeo de hoje Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo